Boa noite, meu nome é Matheus Faliveni, eu sou professor de prática penal de vocês e hoje nós vamos falar sobre o recurso de agravo e execução. Nossa aula vai ser feita num slide só, pra não ficar muito curta. Eu vou falar a parte teórica aqui nessa câmera, depois eu vou mudar de câmera e vou falar da parte prática, certo? Bom, primeiro aqui nessa parte teórica, nós vamos primeiro ver o conceito, depois ver o cabimento, depois o procedimento e daí em seguida eu vou mudar a câmera e vou falar pra vocês sobre a parte prática. Primeiro conceito, agravo e execução nos termos do artigo 197 da lei de execução penal é o recurso cabível contra as decisões proferidas no curso da execução da pena pelo juízo da execução penal. Então, o agravo e execução é o recurso que cabe pra qualquer decisão que seja proferida no curso da execução da pena pelo juízo da execução penal, certo? Então, pra qualquer decisão que venha da execução penal, o recurso cabível será agravo e execução. Bom, qual é o cabimento? Como eu disse, agravo e execução não possui cabimento taxativo como rése. A lei não enumera, portanto, as hipóteses de cabimento do agravo e execução sendo genérica. Na verdade, cabe pra qualquer decisão proferida na execução. Eu coloquei que são os exemplos mais comuns de cabimento. Primeiro, decisão que nega a unificação das penas, decisão que nega a progressão de regime, decisão que nega a saída temporária e decisão que nega o livramento condicional. Então, o cabimento dele é bastante amplo e a questão toda do agravo e execução, ele é muito simples, mas pra você fazer ele, você tem que conhecer execução penal. A execução penal não é uma matéria difícil, mas é importante você conhecer alguns conceitos básicos de progressão, livramento condicional e de ondeza ou não de um crime, pra poder transitar dentro do agravo e execução, que foi cobrado, inclusive, uma única vez no exame de ordem, e eu vou falar dessa hipótese pra vocês. Bom, e qual é o procedimento? A lei de execução penal não diz qual é o procedimento cabível no agravo e execução. E, diante dessa fada de previsão legal, a doutrina e a jurisprudência entendem que ele segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito, o mesmo rito do reze. Então, basicamente, ele vai ser um reze chamado agravo e execução. E aí, com isso, inclusive, inclui o prazo dele. Então, você teria um prazo de cinco dias, cinco dias para interposição, e um prazo de dois dias para a apresentação de razões, admitindo-se ainda o juízo de retratação. Então, ele vai seguir o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. A petição é exatamente igual ao do reze, o que vai mudar, basicamente, é o nome, e aí, as teses levantadas, que são teses relativas à execução penal. Agora, eu vou mudar de câmera, eu vou apertar o pause aqui, vou mudar a câmera para a gente falar sobre a parte prática, então eu volto já. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, deixa eu arrumar aqui a câmera, que ela está um pouco desfocada, né? Dando continuidade, vem pra cá, foco automático, deixa eu ver aqui. Foco automático, certo, já arrumei o foco. Bom, dando continuidade à nossa aula, na parte prática, vamos ver a ficha da peça do agrave-execução. Bom, o agrave-execução, como eu já disse, é previsto no artigo 197 da LEP, é o recurso cabível contra decisões proferidas no curso da execução da pena pelo juiz da execução. A previsão legal dele, que você vai usar na sua peça, é o artigo 197 da Lei de Execução Penal. O prazo é de 5 dias para interposição e 2 dias para razões. E prazo para contra-razões também é de 2 dias, tá? Então você tem o prazo para interposição e o prazo de razões. Lembrando sempre, aqui no exame de ordem, você vai usar o prazo de 5 dias para interposição. Formato, petição simples, em duas peças, uma petição de interposição e uma petição de razões. Competência, ela vai ser endereçada ao juiz da vara de execuções penais, que o juiz ou a quem é o tribunal. Legitimado, pode interpor o agravo, tanto o Ministério Público quanto o condenado, que é usualmente denominado na execução penal de reeducando. O verbo é interpor, denominação das partes, é recorrente ao agravante para quem interpõe o agravo e recorrido ao agravado para quem é o interposto, para quem é interposto o agravo, né? As hipóteses que eu já falei, né? São aquelas... qualquer decisão, né? Que venha da execução penal vai ser cabível o agravo à execução. Então não tem um rol taxativo para esse recurso. Bom, conteúdo, fato, direitos e pedidos, tá? Aqui você pode ter preliminares e mérito, você pode sim ter preliminares em agravo à execução. Além disso, na petição de interposição, né? Nos pedidos, você tem lá o pedido que seja recebido e processado, você pode pedir também, né? Pedir, na verdade, o juízo de retratação, né? E nas razões que seja conhecido e provido o recurso e mais o que você quer. E no agravo à execução, a juízo de retratação, né? Particularidade, que deve ser expressamente requerido na petição de interposição. E em caso de não conhecimento ou não seguimento do agravo à execução, cabe a interposição de carta testemunhável nos termos do artigo 639 do CPP. Tá? Essa aqui é a ficha da peça. Vamos pegar aqui o modelo para ver. Tá? O modelo, ele é bem simples, ele é basicamente um recurso em sentido estrito. Então, primeiro você tem uma petição de interposição e depois você tem uma petição de razões, certo? Na petição de interposição, você vai endereçar para o juiz da vara de execuções criminais, que prolatou a decisão contra a qual você vai recorrer. Então, excelentíssimo, senhor doutor de direito da tal vara, que execuções penais ou execuções criminais da comarca de tal, estado de tal. Tem vara que chama VEP, tem vara que chama VEC, tem vara que chama DECRIN, que é o Departamento de Execuções Criminais, daí vai para cada estado e você segue basicamente o que é o ABD-C. Bom, processo número é uma petição intermediária, é um recurso, então já tem um processo de execução correndo, então você vai ter que pôr processo número. Daí nome do fulano já qualificado nos presentes a auto-execução penal. Vem, né, respeitosamente, por meio do seu advogado, que você se subscreve, inconformado com a respeitável decisão prolatada às folhas tais, com o fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal, esse aqui é o fundamento jurídico, né, sempre o 97, interpor tempestivamente o presente e a grave execução com as anexas razões de recurso. Lembrando que prova de OAB, exame de ordem, sempre com as anexas razões, assim sendo, caso vossa excelência entenda que a respeitável decisão deva ser mantida, aqui é o juiz de retratação, né, então assim sendo, caso vossa excelência entenda que a respeitável decisão deve ser mantida, requer seja o presente e a grave execução remetida ao agrado tribunal competente para dele conhecer, termos de pé de referimento, local, data, advogado e OAB, tá, isso aqui é a interposição. Depois, logo em seguida, vem as razões de agravo execução, vai seguir o mesmo modelo das outras razões que a gente já falou. Então lá, razões de agravo execução, né, você põe o título aqui em cima, agravante, que vai ser o seu cliente, agravado, que é o Ministério Público, processo mental, da Igreja Tribunal de Justiça, com lenda da Câmara, excelsos julgadores. Lembrando que você dificilmente tem execuções criminais no federal, tá, competência, porque você tem poucos presídios federais. Então o que acontece é que mesmo preso ou condenado pela Justiça Federal, se ele estiver preso num presídio estadual, a competência será da vaga de execução criminal estadual, tá, então a grande maioria dos casos é estadual, mas é possível, eventualmente, você ter uma grave execução federal. Daí que pese o notável, vai fazer aquele preâmbulo de sempre, né, das razões, em que pese o notável saber jurídico e isenção do meritíssimo juiz singular, pro ator da decisão, no presente caso, sua excelência não decidiu com costumeiro acerto, motivo pelo qual o recorrente, respeitosamente, submete a esse tribunal os motivos que, de fato e de direito, fundamentam o seu inconformismo nos seguintes termos. Daí depois já vai para o corpo da peça, fatos, aqui se vai fazer um resumo do problema, direito, aqui você vai levantar as teses possíveis, lembrando que no agravo de execução, pode ser que nós tenhamos teses de preliminares e mérito. Você pode ter um cerceamento de defesa na execução, que vai ter se levantado com o preliminar, você pode ter um reconhecimento de uma extinção da probabilidade, que vai ser o preliminar, e você tem mérito, que é basicamente se o cara tem que progredir ou não, se ele vai poder receber o levamento condicional ou não, que vai ser discutido aqui. Por isso que é tão importante, na verdade, conhecer a execução penal para esse recurso. Apesar de ele ter caído uma vez só no exame de ordem, é importante conhecer um pouco a execução penal, não é difícil, mas é importante. Daí depois, os pedidos, por todo o esposo que quer ser aprovimento ou presente recurso para tornar essa efeita decisão impugnada, no sentido de tal como medida de inteira justiça. Você vai colocar lá o que você quer pedir, em termos de pedaferimento, local, data e advogado. A peça é muito simples, ela é bem parecida com o recurso em sentido estrito. Agora, vamos ver como que ela caiu na OAB. Deixa eu pegar aqui como caiu na OAB essa peça. Caiu no 24º exame de ordem, que ocorreu, se eu não me engano, em 2017. Desculpa, no começo de 2018, né? E caiu, assim, o cabimento aqui era na lata, tá? Porque a grave execução, falou execução penal, é a grave execução, tá? Então, isso está bem claro aqui. Na verdade, deixa eu abrir aqui com o... com o Adobe, que daí eu posso grifar. Bom, vamos ler o anunciado e daí a gente vai grifando as teses cabíveis. Aí, Lucas, 22 anos, foi denunciado e condenado definitivamente pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, da Lei 11.3.43.2006, sendo, em razão das circunstâncias do crime, aplicada a pena de seis anos de reclusão em regime inicial semiaberto, entendendo o juiz de conhecimento, o juiz do processo, que o crime não seria de hondo, não tendo sido reconhecida a presença de qualquer agravante ou atenuante. No mês seguinte, após o início do documento de pena, Lucas veio a sofrer nova condenação definitiva, dessa vez pela prática do crime de ameaça no anterior ao de associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa, razão pela qual não foi determinada a regressão de regime. Então, ele sofreu uma condenação por fato anterior ao crime de associação para o tráfico e foi aplicada a pena de multa, não é uma pena privativa de liberdade. Depois, após cumprir um ano de pena, que é um sexto aqui da condenação dele, pelo crime de associação, o defensor público e defesa de interesse de Lucas apresenta requerimento de progressão de regime, destacando que o apenado não sofreu qualquer sanção disciplinar, então, destacando que ele tem bom comportamento. O magistrado em atuação perante a válida execução penal da Comércio de Belo Horizonte, já grifei aqui, porque aqui, válida execução penal é a grave execução. O competente indefere o pedido de progressão. Então, no curso de execução penal, o juiz da execução penal indefere a progressão, vai ser a grave execução. E aqui, sobre os seguintes fundamentos, e aqui, foi interessante notar que a OAB elencou em ABCD os fundamentos da negativa do juiz, e basicamente, o que você tem que fazer é rebater estes fundamentos. Aqui, a peça estava bem simples por isso. Não demandava um conhecimento técnico muito grande de execução penal, apenas você tinha que pensar bem para rebater os argumentos do juiz. Primeiro argumento do juiz. O crime de associação para o tráfico, não entendendo o magistrado, é crime hediondo, tanto que o livramento condicional somente poderá ser deferido após o cumprimento de dois terços da pena aplicada. Não, tá? O crime de associação para o tráfico não é hediondo. O crime de associação para o tráfico não é considerado hediondo. O que é considerado hediondo é o crime de tráfico de drogas. Tem uma discussão, inclusive, se a forma simples do tráfico é hediondo ou não, de qualquer forma, a associação para o tráfico não é considerado hediondo, certo? Depois, ele coloca que o apenado é... O juiz colocou que o apenado é reincidente. Não, não é reincidente diante da nova condenação pela prática do crime de ameaça. Não, não é reincidente. Para que ocorra a reincidência técnica, o que tem que acontecer é que a condenação seja anterior à nova condenação. Ele não tinha sido condenado ainda pela prática do crime de ameaça quando ele sofreu a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Então, tecnicamente, ele é primário para fins de associação para o tráfico. Ele não tinha essa condenação ainda transitada em julgado. Nem existia ainda o processo, pelo que está deixando a entender o problema. Então, você vai ter que rebater isso também. Depois, o requisito objetivo para a progressão de regime seria o comendo de 3 quintos da pena aplicada e, caso ele não fosse recidente, seria 2 quintos do período. Esse ainda não ultrapassado. Também é errado aqui, tal. A progressão, o requisito objetivo de progressão, como não é crime hediondo e ele é primário, a progressão aqui se daria com o cumprimento de 1 sexto da pena, pela legislação antiga. Agora, isso mudou com o pacote anticrime, mas é um caso acontecido em 2017, não vai aplicar a legislação antiga, que é mais benéfica. Então, ele teria que progredir aqui com 1 sexto. E depois, o juiz fala que em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização do exame crinológico diante da gravidade dos crimes de associação para o tráfico em geral. Isso aqui é outra questão bastante importante da execução penal. Hoje em dia, não é mais obrigatório, obrigatória a realização do exame crinológico, não é mais obrigatório, a lei não obriga mais. E o que acontece? O juiz não pode fundamentar a realização do exame crinológico com base unicamente na gravidade abstrata do crime. Ele tem que fundamentar em circunstâncias concretas relativas ao condenado. Então, por exemplo, se é um crime de homicídio, um crime grave, etc., daí pode ser cabível o exame crinológico. Mas um crime de tráfico, geralmente não é cabível, porque não é um crime que demande a realização do exame crinológico. Ao tomar conhecimento de maneira informal da decisão do magistrado, a família de Lucas procura você na condição de advogado ou advogada para adoção das medidas cabíveis. Daí, após a Constituição nos autos, a defesa técnica é intimada da decisão de deferimento do pedido de progressão de regime em 24 de novembro de 2017, sexta-feira, que vai ser a data para que você calcule o seu prazo de interposição, que vai vencer, na verdade, dia 1º de dezembro, a interposição. Sendo certo que de segunda a sexta-feira da semana seguinte, todos os dias são úteis em todo o território nacional, lembrando que o prazo é de cinco dias. Daí, considerando apenas informações narradas na condição do advogado de Lucas, redige a prece jurídica abível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração, então aqui deixa claro que não é nem para você fazer HC e nem os embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes a pé. Daí, a peça deverá ser datada do último dia do prazo para interposição. E observação, a peça processual deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, aqui, o que vai caber aqui é uma grave execução. Acabei não fazendo a peça porque não deu tempo, porque eu tive um problema agora à tarde com o cliente, tive que acompanhar na delegacia. Mas, assim, aqui basicamente vai ser uma peça de grave execução com quatro teses. Primeiro, que a associação para o tráfico não é crime hediondo, é crime comum, ou apenada primária e não reincidente, que está preenchido o requisito objetivo para progressão e que seria aqui dispensável a realização do exame criminológico, basicamente, primeiro, porque o juiz não fundamentou e depois, porque não seria necessário nesse tipo de caso a realização do exame criminológico. Aqui você teria quatro teses para argumentar. Você poderia separar na parte do direito cada tese ou fazer elas num texto só, como são teses relativamente simples, seria possível fazer elas num texto só, certo? Então, essa aqui é o problema. Eu vou tentar fazer a peça para amanhã, não garanto, porque eu vou ter que fazer a liberdade provisória desse cliente que foi preso, mas eu vou tentar fazer para amanhã. De qualquer forma, eu vou deixar o padrão de respostas da prova lá no Google Drive, para quem quiser. Bom, e é isso. Eu agradeço vocês por ter assistido essa aula. Espero vocês na próxima aula, na aula da semana que vem. Semana que vem não, de quinta-feira, onde eu vou falar sobre o recurso ordinário constitucional. Eu também estou pensando em fazer uma live na quinta-feira para tirar dúvidas e etc., mas daí eu vou combinar com os representantes, tá certo? Muito obrigado e a próxima.